O Deus já foi O Deus já foi rasgado O Deus já foi rasgado O Deus já foi rasgado E me deu um livre acesso Para entrar Em Tua presença Para entrar E morar Em Tua presença E eu adoro quando não responde Mesmo eu achando que estás longe E que Tua vontade prevaleça Não as coisas da minha cabeça Eu adoro mesmo sem entender Pois eu sei que devo obedecer A minha visão é limitada Mas nos Teus olhos não passa nada E eu adoro quando dá tudo errado Pois percebo que é para o outro lado Tu tens o melhor pra minha história Pode ser que não seja agora E eu sei que se eu adorar Para a terra e abre até o mar Faz o paralítico andar E no piscar de olhos faz tudo mudar E quando eu adorar Milagre vai fazer Meu Deus vai operar Em mim Em mim Em você Eles vão te perguntar O que foi que aconteceu Então você irá falar Que foi o poder de Deus E quando eu adorar Milagre vai fazer Meu Deus vai operar Meu Deus vai operar Meu Deus vai operar A dor e a depressão e coloca pra correr Faz o triste ficar rico, rico de felicidade Ele transforma a vida em diferente da idade Pega o fraco, o fracassado, humilhado e derrotado E da vida a alegria, a energia alcançado Talvez entrou aqui pensando e agora Dizendo Deus o que eu faço? Pois eu te entrego a resposta Ele faz como ele quer, na hora que ele quer Seja adulto ou criança, seja homem ou mulher Ele é quem escreve, ele é quem determina Se preciso ele apaga e começa outra linha Está entrando, está operando Está agindo, está trabalhando Está falando aqui, Cristo está falando aqui Meu irmão tem a sensibilidade para ouvir Está entrando, está operando Está agindo, está trabalhando Está falando aqui, Cristo está falando aqui Meu irmão tem a sensibilidade para ouvir E eu adoro quando não responde Mesmo eu achando que estás longe E que tua vontade prevalece Não as coisas da minha cabeça Eu adoro mesmo sem entender Pois eu sei que devo obedecer A minha visão é limitada Mas dos teus olhos não passa nada E eu adoro quando dá tudo errado Pois percebo que é para o outro lado Tu tens o melhor pra minha história Pode ser que não seja agora E eu sei que se eu adorar Para a terra e abra até o mar Faz o paralítico andar E num piscar de olhos faz tudo mudar E num piscar de olhos faz tudo Obrigado.